Olá, meu nome é Emerson, você tá bem, você tá legal, eu quero saber mais uma tag, e essa tag é bem legal Uma tag de 18 perguntas, e o nome é... Vivendo Fora do Brasil Vamos começar então? Nome, nome completo, Emerson Conti Martins, mas como as pessoas me chamam aqui na Austrália, Emerson Martins Em que país e cidade você mora? Moro na Austrália, cidade de Sydney Ah, Sydney não é a capital da Austrália não, viu? A capital da Austrália é Canberra Só pra você saber Mora sozinho ou com a família? Quem me dera morar com minha família? Sozinho Há quanto tempo reside aí? Já tem mais de 5 anos que eu moro aqui na Austrália Já morou em outro país? Qual? Já viajei pra outros países, mas morar mesmo nunca Então, não, só morei no Brasil e na Austrália Qual a sua idade? Ó, ainda anos Não entendeu? Ainda anos Agora você entendeu, né? Como surgiu a ideia de morar no exterior? Eu acho que eu sempre tive esse sonho adormecido dentro de mim Mas eu nunca quis admitir Por quê? Porque eu sempre tava numa situação muito boa o tempo todo Eu acho que desde que eu era muito molequinho Eu sempre dei certo em tudo que eu fiz Com 15 anos eu já tava trabalhando Com 18 anos eu já tava trabalhando na minha área Que eu tava estudando Que era a área de comunicação Então as coisas foram caminhando num ritmo muito acelerado Então todo mundo que faz isso com 20 e poucos anos Porque na verdade não tem muitas possibilidades no Brasil Comigo aconteceu totalmente o contrário Eu tava tão bem profissionalmente Que eu não podia me dar o luxo de largar E fazer uma loucura como essa Mas aí chega uma hora que o destino bate a sua porta Bate nas suas coisas E fala, ó E aí, vai fazer ou não vai fazer? E foi o que aconteceu comigo Um dia eu tava com 35 anos Tava assistindo um filme no cinema Na hora que eu sentei Eu pensava que eu falava muito bem inglês Eu não tava entendendo quase nada Eu falei, gente, eu preciso melhorar meu inglês Vou embora, vou morar em outro país Cheguei em casa, falei Vou largar meu emprego, vou largar tudo Vou vender apartamento, vou vender carro Vou vender tudo e vou embora E a família pensou, mas será que ele tá louco? Afinal de contas ele tá numa posição tão boa Com tantas coisas que foram conquistadas Pois é Eu tinha que viver esse sonho de uma hora pra outra Eu me desfiz de tudo E em dois meses eu já tava morando aqui na Austrália Louco, né? Foi difícil conseguir o visto de residência? Olha, depende Eu vim como visto de estudante Então esse tipo de visto foi muito fácil Eu apliquei através de uma agência Paguei as taxas E depois de dois meses eu já tava com o meu visto carimbado No meu passaporte e eu vim pra cá Mas o fato de ter o visto de estudante Não te dá garantia de que você vai poder morar aqui pra sempre Depois de muito tempo Estudando Dois anos como estudante Eu apliquei pro visto de residência Demorou mais dois anos É um processo muito complicado Aliás, muito mais difícil até do que o americano O canadense O inglês O irlandês E por aí vai O visto australiano é muito difícil de conseguir Mas eu já tenho o meu visto de residente Permanente pra morar aqui na Austrália O que que isso significa? É um visto de cinco anos Que ele é renovado automaticamente Desses cinco anos Eu tenho que morar pelo menos Dois anos na Austrália Ou seja Se eu tenho esse visto E eu for morar no Brasil E ficar durante o período de cinco anos Mais de quatro anos no Brasil Automaticamente Eu acabo perdendo o meu visto permanente Então o que que eu tô fazendo? Eu já vou tá aplicando pra minha residência E eu vou tá me transformando Num australiano Tendo um passaporte australiano Tudo muda Porque com a cidadania Eu posso ir e vir a hora que eu quiser Então se eu resolver ficar Dez anos, vinte anos no Brasil E depois voltar pra Austrália Eu posso Qual a pior situação que você já passou por aí? Eu não passei pior situação aqui Se você for parar pra pensar em situação Em alguns momentos da minha vida Eu fiquei homesick Eu acho que qualquer pessoa Que mora no exterior Passa por isso Então o que que é? É aquela saudade do seu lar É aquela saudade da sua cultura Saudade da sua casa Então eu acho que esses foram os piores momentos E isso vai e volta o tempo todo Eu ainda não tô Cem por cento integrado com a Austrália Eu vou pro Brasil Eu monto saudade da Austrália Eu volto pra Austrália Eu monto saudade do Brasil Então eu fico homesick o tempo todo Eu agora tô morrendo de saudade do Brasil Morrendo de saudade Fale de um ponto turístico que você gosta Fale um pouco dele Eu gosto de um monte de pontos turísticos aqui da Austrália A Austrália é toda linda Qualquer lugar que você vai é maravilhoso Mas tem um lugar que é muito famoso aqui Que fica no centro da Austrália Que se chama Uluru E também muito perto Tem uma cadeia de montanha Chamada Olgas Eu adoro esse lugar É bem difícil o acesso É bem complicado ir pra lá Porque você tem que pegar pelo menos Saindo de Sydney Três horas e meia de avião Que fica na cidade de Ares Rock É bem no centro mesmo da Austrália É muito lindo Se você fala a língua local Acha que é importante aprender Eu falo a língua local Língua local e inglês, tá? Mas assim, vamos parar pra dividir isso um pouco Eu falo inglês Mas o inglês australiano Isso eu apanho todo dia Então, falo inglês sim Mas falar o inglês australiano Não E se eu acho importante aprender É claro que eu acho importante aprender Como é que você pode morar num lugar E não conseguir falar a língua Você tem que comer Você tem que pedir informações Como ir pra determinado lugar E se você não falar o mínimo da língua Você tá ferrado Eu não faço questão nenhuma De ter o sotaque australiano E aí Eu acabo não imitando E fico com esse sotaque Tão carregado brasileiro Só que mesmo assim Eles pensam que eu sou francês Não sei porquê O que você pensa do país que você mora? Eles recebem bem os brasileiros aqui? O que eu penso da Austrália? Eu amo Austrália Apesar de todas as dificuldades Apesar de todos os problemas É o país que eu moro E é um país lindo E se as pessoas não se recebem bem aqui Eu acho que a Austrália é um país Que recebe muito bem o imigrante Em especial os brasileiros Eles sabem que nós somos um povo Que trabalha duro Que acorda cedo Que não perde a hora Que vai atrás dos sonhos Então eu acho que eles têm essa consciência Mas pra falar a verdade Eu sinto que Apesar de ser um país de imigrantes A Austrália está um pouco cansada De receber tanta gente Com culturas diferentes É uma percepção Talvez eu esteja errado Mas é a minha percepção Sente muita falta da família? E de que produtos brasileiros Mais sente falta? Eu mou de saudade da minha família Aliás, estar com eles é a melhor coisa do mundo Só que graças a Deus A gente tem tecnologia hoje E é por isso até que você pode me ver Então através dessa tecnologia Eu estou sempre assistindo vídeos deles Eu estou sempre falando com eles Basicamente Eu consigo conversar com a minha mãe Quatro vezes por semana Consigo conversar com uma das pessoas Mais importantes da minha vida Lia Pelo menos uma ou duas vezes da semana Meu irmão Meus amigos Que são meus irmãozãos do coração Então tudo isso facilita muito E tem Skype, né? Que na verdade é em tempo real Tudo bem que você não sente o calor de um abraço Mas pelo menos é melhor do que nada E eu estou sempre vendo essas pessoas Através do Skype A gente está sempre batendo papo Apesar dessa diferença de 13 horas Entre São Paulo e Sidney É difícil Fuso horário é uma merda Mas De que produtos brasileiros Que eu sinto mais falta? Comida, tá? Assim, eu morro de saudade da comida brasileira Morro de saudade de Guaraná Refrigerante Açaí Arroz, feijão Feijoado Churrasco brasileiro Pãozinho de queijo Goiabada Pastel Nossa, tem um milhão de coisas que eu sinto falta Produtos assim em geral Não porque tudo que tem lá tem aqui Mas comida Ai Faz falta Quais são seus planos para o futuro? Pretende morar aí pra sempre? Quer dizer Pretende morar aqui na Austrália pra sempre? Meus planos pro futuro Eu não tenho a menor ideia A única coisa que eu sei É que eu quero viajar mais e mais Agora Se eu quero morar aqui pra sempre Eu não sei responder isso Eu mudo muito Tem horas que eu penso Que eu quero morar aqui pra sempre Tem horas que eu fico desesperado Pensando que eu quero morar no Brasil pra sempre Então Eu não sei Eu já falei isso num vídeo anterior Quem passa por esse tipo de experiência Vai ser sempre infeliz Porque uma coisa vai estar sempre faltando Quando eu tô aqui Eu sinto falta daqui Quando eu tô aqui Eu sinto falta daqui Mas Eu acho Que O Brasil Ainda é O melhor país do mundo Pra se viver Apesar de todos os problemas Eu ainda acredito demais No nosso país Brasil O que tem no país que você mora Que você usa todo dia E deveria ser implantado no Brasil? Transporte Público De boa qualidade Não vou falar que o transporte aqui É um milhão por cento perfeito Não Não é Vamos fazer uma comparação a 100% Eu diria que é 90% eficaz Por quê? Porque de vez em quando falha sim De vez em quando acontece alguma coisa De quebrar um ônibus De ter algum acidente Então o trânsito fica caótico sim Mas pelo menos eles tentam se planejar ao máximo Eles estão sempre prevendo o futuro Então a discussão de hoje é Daqui 10 anos a gente vai ter Esse tipo de problema em CID Então vamos começar a melhorar? No Brasil é totalmente o contrário Vamos falar de São Paulo No Brasil é assim Nossa A gente está 30, 40 anos atrasado Como é que a gente vai fazer para chegar aqui? Para chegar aqui no agora A gente precisa de pelo menos mais 50% Então é isso que eu acho que falta no Brasil Transporte público de qualidade E sinceramente eu acho que não vai melhorar nunca Qual sugestão ou dica você daria para uma pessoa que queira viver nesse país? Primeira dica Saiba o que você está fazendo Porque é uma loucura Você mudar completamente de cultura, língua, costumes, hábitos, tudo É uma verdadeira loucura Mas é na minha opinião Uma das melhores experiências que você vai acabar vivendo Tente entender um pouquinho da cultura Tente entender um pouco do país Tente estudar um pouco sobre esse país Então hoje com toda essa tecnologia Tem um monte de vídeo na internet Vai assistir alguns vídeos No Youtube, no Vimeo Você vai encontrar coisas bem legais Você vai estar encontrando vloggers Que vão estar falando sobre os problemas Sobre as coisas boas daquele país Então antes de você se atirar nessa nova cultura Tenta entender um pouquinho Então quando você estiver chegando Principalmente aqui na Austrália Você não vai estar se sentindo tão perdido Sabe por quê? Porque todo mundo tem mania de falar Nossa, mas a Austrália é igualzinho o Brasil Tem o mesmo clima Tem a mesma cultura Tudo balela É tudo mentira Pelo menos aqui em Sydney É um calor insuportável Eu já cheguei a pegar calor de 47 graus E o frio daqui é de rachar Europeu que aguenta neve Quando chega aqui reclama de frio Claro que a gente tem as quatro estações Muito bem definidas Mas é bem definidas demais Então é muito calor Muito frio Ou muito temperado Em determinadas situações E outras coisas As pessoas não são iguais A comida não é igual A religião é diferente Os hábitos são diferentes Tudo é diferente Não venha com essa ideia de que Ah, eu vou para a Austrália Porque a Austrália é igualzinho o Brasil Não é, mas não é mesmo Se você pudesse descrever em uma palavra A experiência que está vivendo nesse país Qual seria? Awesome Mostra algumas fotos da cidade que mora Mostrar fotos da cidade que moro? Fácil Dá uma olhada aí Bom, é isso aí Espero que você tenha gostado Muito obrigado pela sua audiência E a gente se vê num próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus